Ainda dorme, ainda dorme, frejo lá, frejo lá, vai tocar o sino, vai tocar o sino, lindo, lindo lá, lindo, lindo lá. Ainda dorme, ainda dorme, frejo lá, frejo lá, vai tocar o sino, vai tocar o sino, vai tocar o sino, lindo, lindo lá. Reijo do Ar, reijo do Ar, vai tocar o estímulo, vai tocar o estímulo. Trinta jovem, trinta jovem, reijo do ar, vai tocar o estímulo, vai tocar o estímulo, trim with love, trim with love.